Vou jogar no lixo a minha dor Vou jogar no lixo o teu amor Você não merece consideração Chega eu não sou cachorro não Au, au, au Você tá pensando que Eu agora vou cuidar de mim Eu não quero mais te ver Vou te esquecer, juro que sim Eu não quero mais, é pra valer Com você vai ter que ficar sozinha Sofre demais por te querer É bem melhor, cria galinha do que você Chega galinha do que você